O presidente Jair Bolsonaro fica recomendando, aliás, outro dia recomendou para a Ema, lá do Palácio do Alvorá. Hum, global pode ser processada, como assim? Fazendo o que não pode? Tem mais, Carlos Alberto de Nóbrega, deixando todo mundo preocupado. Hum, Léo Dias, na justiça, contra quem? Contra Anitta? Já te conto. Tem mais, Fábio Júnior, cara, tá errado, eu já te conto. E ainda tem, global na justiça, isso mesmo, BBB deu treta. E ainda, carnaval cancelado, sim ou não? Gretchen vai casar pela 19ª vez em Winehouse, deixando saudade, ainda tem Cleo Pires e tem mais, você. Isso tudo é pra cortar o bolo, ó. Dá um tempo pra mamar no canal, não tem um tempo pra comer. Hum, se quer saber tudo, mas tudo mesmo do mundo, dos famosos da televisão, então curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho. Bloco social começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Quero ouvir falar sobre treta, então veio ao lugar certo. O mundo dos famosos, mesmo no fim de semana, não, não dá trégua. Mari Alexandre, atriz, modelo, super conhecida, foi a sexta esposa de Fábio Júnior. Eles foram casados entre 2007 e 2010. Dessa relação, desse sexto casamento do Fábio Júnior, nasceu Zion, hoje com 11 anos. Mari Alexandre foi às redes sociais, foi a sua história, fez um desabafo. Ela disse que ninguém impede que Fábio Júnior, pelo menos não ela, visite o filho Zion. Mas Fábio Júnior parece ter se afastado do filho. A gente já viu essa história aqui no bloco social, semanas atrás, de outros relacionamentos dos famosos. Como assim? Na verdade, vamos pegar no pé do Fábio Júnior. Os homens colocam os filhos no mundo e aí não assumem direito essa relação. Os filhos não são culpados de nada, viu, seu Fabinho? Vá lá visitar o Zion, leve pra casa, curta seu filho, que aí a vida fica mais bonita. Muita gente achou chato a Mari Alexandre desabafar nas redes sociais a ausência do pai com o filho. Mas eu acho que ela tomou a atitude certa. E você, o que é que acha? Pai deve visitar o filho mesmo separado da esposa, sim ou não? Hum, tem treta também envolvendo a atriz Cláudia Raia, que foi denunciada no Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, após dar ditas de exercícios em suas redes sociais. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, a acusação foi feita de que Cláudia não é profissional de educação física e vem postando alguns vídeos em suas redes sociais. Confira aí um. Hum, e aí, gostou ou não gostou? Bom, o Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro se pronunciou. Diz que recebeu inúmeras denúncias contra a atriz Global, mas que é difícil fiscalizar. Já a assessoria de Cláudia Raia comunicou ao jornal O Dia que ela estava fazendo não só esse, como outros treinos, acompanhado de Tonhão, que é profissional de educação física e que prepara não só a atriz Cláudia Raia, como seu esposo, o Jarbas. E aí, você concorda ou você discorda? Profissionais de educação física, somente eles, podem apresentar exercícios em suas redes sociais ou não. Qualquer atleta, qualquer bailarino, qualquer cantor pode dar essas dicas em suas redes sociais. Ou porque a Cláudia é famosa e estão pegando no pé. Hum, a primeira rapidinha de hoje é só para anunciar que Cléo Pires, a filha da Glória Pires, está deixando a TV Globo. Isso mesmo, ela mesma tratou de avisar em suas redes sociais antes que a gente já prepare uma lista de demitidos da Globo. Ela falou que seu contrato se vence agora em agosto e que nem ela, nem a Globo querem renovar. E aí, ela vai respirar novos ares. Mais uma que deixa o plim-plim. Hum, as relações, pelo menos da Globo para o SBT, mudaram. Como assim? Carlos Alberto de Nóbrega, ele, o dono do Banco da Praça, foi um dos convidados do programa Conversa com Bial essa semana. E ele falou uma coisa que chocou muita gente. Carlos Alberto disse que, quando começou a pandemia do coronavírus, com a paralisação das gravações, ele realmente chorou muito. Passou por momentos bem complicados da vida. Agora que essa pandemia está passando, ele diz que está se recuperando, sim. Ele também falou sobre Marcelo de Nóbrega. A gente contou uma treta aqui entre o Marcelo de Nóbrega, seu filho com o Chororó e a dupla Sandy Júnior, uma expulsão da praça. Bom, ele falou que teme muito que, com sua morte, a Praça é Nossa, o Banco da Praça, sejam aposentados. Isso mesmo, ele diz que não espera que seu filho, Marcelo de Nóbrega, seja seu sucessor. Quem conhece a história da Praça é Nossa, sabe que esse programa tem muito, mas muito tempo na TV brasileira. Começou com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, ainda lá na época de TV Tupi, TV Excélsio, um início da TV brasileira. A gente fica triste e fica torcendo para que o Carlos Alberto continue levando alegria para todo o Brasil. Hum, vamos voltar a falar de justiça. Como assim? A gente trouxe um vídeo essa semana aqui no bloco social, falando sobre a Bianca Andrade, sobre a Boca Rosa, uma das participantes do BBB20. Bom, a gente falou que a Globo entrou na justiça com o processo contra a modelo, a influencer, a empresária, já que ela fechou. Contratou dois programas de uma vez só. Como assim? O BBB com a TV Globo e os soltos em Floripa da Amazon Prime. Bom, a Globo pede 500 mil reais de indenização, já que a Bianca, a Boca Rosa, teria escondido a informação que participaria de dois programas para a Globo. Ela deu uma entrevista ao Hugo Glois, do site UOL, falando que... Bom, apesar de ela ter gravado esse programa com a Amazon Prime, ela estava ciente de que o programa só iria ao ar depois de sua participação no BBB20. Ela não explicou por que a Amazon Prime levou o programa ao ar lá no stream antes dela, antes do BBB acabar. Bom, a Globo quer sim 500 mil reais. Vale lembrar que Bianca bombou nas redes sociais mês passado. As últimas informações é que ela estava cheia de dinheiro, comprou uma casa enorme de três andares. Agora parece que a moça pode ter que pagar a Globo 500 mil reais. Que eu não sei pra você que está vendo esse vídeo, mas pra mim é muito, muito dinheiro. Até 50 mil é muito dinheiro. E você, acha que a Toda Poderosa Globo vai conseguir mais esses tostãozinhos? Sim ou não? Olha só! Ela, Amy Winehouse, bombou essa semana. Uma das maiores cantoras dos nossos tempos. Completou nove anos que a gente perdeu. E aí, vários famosos fizeram homenagens em suas redes sociais. A gente separou alguns e vai postar no nosso Instagram, no bloco social e também no nosso Facebook. O link está aqui na descrição. Vai lá, curte. Foram fotos e momentos maravilhosos. Ô, saudade! Outro assunto bastante comentado essa semana foi Léo Dias. Léo Dias parece ter alguma coisa, algum karma com Anitta. Isso mesmo! Essa semana, ele deu uma entrevista a uma rádio em São Paulo e prometeu que vai processar Anitta. Como assim? Parece que ele não se cansa de pensar na Anitta. Não se cansa... Sei lá, existe alguma coisa aí? Existe algum karma do passado? Não sei se você acredita nisso. Porque a Anitta já pediu para o Léo Dias deixá-la em paz. Parar de postar assuntos sobre ela. Apesar de ele ser o maior influencer de fofoca no Brasil, o maior jornalista de fofoca do Brasil, ela não quer ter seu nome mencionado por Léo Dias. Ele poderia se tocar, já que ele é super famoso, ganha muito dinheiro. Parar de falar sobre a Anitta, mas parece que tem uma coisinha ali coçando a boca do Léo Dias e ele não se cansa. Bom, vamos aguardar para ver. Mas e você? Você também tem sua opinião aqui no bloco social. Você acha que o Léo Dias deveria deixar a Anitta em paz? Sim ou não? Você acha que o Léo Dias deve processar a Anitta e tentar ganhar um tostãozinho dela na justiça? Sim ou não? Parece que essa história ainda vai render. Anitta está lá pela Europa, vai para os Estados Unidos, não quer nem ouvir falar do Léo Dias. Mas aí envolve com certeza muito, mas muito dinheiro. É coisa de quem tem muito dinheiro. Hum, parece que 2020 vai ser um ano inteiro a gente discutindo se teremos carnaval em 2021, sim ou não. A Prefeitura de São Paulo, como a Prefeitura de Salvador, lá na Bahia, decidiu que vai adiar o carnaval 2021. Por enquanto, não está cancelado. A festa do Rei Momo em São Paulo pode acontecer, mas os blocos, as escolas de samba que desfilam no IMP, estão discutindo. Se tiver vacina até novembro, pode ser que a festa aconteça no primeiro semestre de 2021. Se não tiver vacina, e aí São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Salvador, a Prefeitura do Rio, vão levando. Afinal, gostando ou não gostando de carnaval, a gente tem que reconhecer que o carnaval gera muito dinheiro, muito turista, muito emprego, e aí essas prefeituras não querem perder o carnaval e não querem perder a renda que a Prefeitura recebe, que os hotéis recebem, que os guias de turismo recebem. E aí, você é contra ou você é a favor de ter carnaval em 2021, em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, na sua cidade, no seu estado? Deixa seu recado, porque aqui, quem manda é você. gira a notícia, gira que tem mais fofoca chegando. Olha só, Gretchen tá louca, louca, louquinha, pra acabar essa pandemia, pois ela quer casar pela décima oitava vez. Mas Gretchen não quer uma festinha qualquer, quer um festão com direito a muitos convidados, muitos cliques de famosos e muita revista. Isso mesmo, e ela diz que nessa pandemia, nessa quarentena, não vai casar, que ela tem que casar, é com muito brilho. Pela décima oitava vez, hum, é gostar de casar. Olha só, essa semana, quem bombou, foi uma treta. Você sabe, todo mundo sabe, que João Dória, governador de São Paulo, e José Luiz da Atena, ou da Atena, não curtem muito o presidente da República, Jair Bolsonaro. Já escutou a história da Ema, das Emas, da Cloroquina? Então confira aí, que esse vídeo bombou. Jair Bolsonaro, ficar recomendando, aliás, outro dia recomendou para a Ema, lá do Palácio do Alvorada, ele dialoguando com a Ema, e com a caixa da Cloroquina. Agora vai ter pau. Agora vai ter pau. Agora vai ter pau. Agora, se gozou o Bolsonaro, você vai levar pau. Você falou que ele deu, ele indicou, como que ele indicou a Cloroquina para a Ema? Você vai levar pau depois, hein? Você pode ter certeza, não vai, ó, vai demorar cinco minutos, já vem a resposta. Já, já. está lá no UOL, eu estou vendo que está no UOL, eu estou vendo que está no UOL, mas uma coisa, é a gente mostrar o Bolsonaro, mostrando a Cloroquina para a Ema. Uma caixa para a Ema. Não, por quê? Vai ver o pau que você vai levar. É melhor a gente falar da vacina aí. Mas a imagem existe da tela, ele mostrou. É, se eu não me meto, eu não me disse, que vai sobrar para mim, então eu não tenho nada a ver com isso. Quem está gozando o senhor, o presidente, é o Dória, não sonhou não. O senhor mostrou para a Ema aí. Não, eu quero avisar uma coisa, quero deixar uma coisa bem clara, já que o senhor estourou o tempo da sua assessoria, que vai lhe pegar no pé, mas eu queria avisar que quem falou da Ema foi ele aqui, fique bem claro, quem falou da Ema foi ele aqui. Eu não falei nada de Ema nenhuma aqui. Então a Ema é com ele. É, mas você gostou da Ema também. Eu não assumi nada, quem falou da Ema, com Ema ou sem Ema, você viu a pesquisa, disse que o Bolsonaro é favorito para presidente em 2022, com Ema ou sem Ema. Tem muito tempo pela frente ainda. Tem muita Ema pela frente. Bom, a Ema foi ele que falou, eu não falei nada. Abraço, governador, foi um prazer falar com o senhor. Tchau. Bom fim de semana. O senhor também. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos. O senhor também, um abraço. Um abraço grande ao governador João Dória. E aí, gostou das tretas de hoje, sim ou não? Deixe o seu recado, espero que tenha gostado. Todo dia tem notícia aqui para você, no nosso bloco social. Então se inscreve no canal, beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.